Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ideias Blink. Bom, hoje vamos falar de... Melissa? Obras, reformas e tudo mais que não deu nada certo. Vamos colocar as nossas opiniões no final do vídeo. Isso, vocês vão dizer se vocês concordam ou não concordam. Mas antes não se esqueçam de... Se inscrever no canal. Ativar o sininho. Para não perder nenhum vídeo nosso. E um like. É isso mesmo. Bora lá começar? Então, roda a vinheta. Música Senhores e senhoras, informamos que hoje todas as escadas foram abduzidas. Música Ô tia, as visitas estão gastando muito papel higiênico. Ah, tive uma ideia. Vou esconder aqui dentro desse armário. Música Ô tia, eu não consigo subir. Vem com jeitinho que dá. Música Ô chefe, não dá para fazer a escada aqui não. É claro que dá. Música Melissa, como você passaria por aqui? Ai, eu ia pular ali no V. Música Ai, vamos sentar e relaxar. Ai, calma aí tia. Eu me enganchei aqui. Ai, sebrei minha cara. Música Ai, tia, não esquece de trancar o portão, hein? Música Espera um pouquinho que eu preciso pegar dinheiro, tá? Ah, ah, que droga. Por que eu parei de fazer academia, hein? Música E agora, essa varanda? Não sei se é varanda. O que é isso, hein? Ai, eu não sei uma varanda que não tem sorte. Eu nunca vi isso. Como que a pessoa, ela vai querer tomar um solzinho, mas como que ela vai ir para a varanda sem o cliente, não importa, né? Verdade. Não tinha pensado nisso. É. Música Ô chefe, você não acha que vai dar problema a gente ter colocado esse poste, esse trambolho aqui no meio do caminho? Não, cara, não vai dar nada, não. Pega nada, não. É só torcer para um trem nunca passar aqui nesse trilho. Música Música Não dá para nada, não, mas estou achando que eu ia apontar dessa escada. O que você achou dessa escada, Milícia? Você ainda pergunta? Tem que perguntar, né? Faz parte do vídeo. É, eu tenho conta. Nossa, olha essa janela torta, como que a pessoa vai olhar a paisagem? Assim. Música Música Milícia, onde você está indo? As coisas estão horríveis! Música Oh, Bolinha, para de balançar essa câmera. A Milícia fugiu, a Vera fugiu. E eu tenho que fechar aqui esse vídeo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que não, mas tudo bem. E nos vemos no próximo Música Vídeo. Tchau! Música 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 Legenda Adriana Zanotto